Alô pessoal do Youtube, pessoal que me inscreveu no meu canal, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a vocês pelos mil inscritos no meu canal, muito obrigado, canal Sítio da Estação, Deus abençoa a todos vocês e se não fosse vocês a gente não estaria aqui alegre em agradecimento a Deus e a vocês, muito obrigado a vocês sua família, que nós continuamos nessa parceria, que Deus abençoe a todos, estamos aqui ansiosos, prontos para dar continuidade nesse canal e eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus e a vocês e vamos continuar nessa parceria, tá bom? Deus abençoa, até a próxima, se Deus quiser